Então foram momentos assim interessantes, posso citar como também um lance que às vezes o torcedor não tem conhecimento do detalhe, o que aconteceu. Quando o Piauí teve dois campeões estaduais em 1975, River e Tiradentes, a fase final do campeonato, ela não previa critérios de desempate. Essa preocupação passou a ser depois. Então foram três times para a final, River, Flamengo e Tiradentes. Primeiro jogo entre River e Flamengo, River ganhou por 1 a 0, gol do Nivaldo Coalhada. Segundo jogo, Tiradentes e Flamengo, o Tiradentes ganhou por 2 a 0. E no terceiro jogo, River e Tiradentes, os dois tinham derrotado o Flamengo, houve empate de 1 a 1. Quer dizer, no saldo de gols, o Tiradentes tinha um gol a mais que o River, mas o regulamento não previa decisão, previa um jogo extra. E o que aconteceu? Quatro dias depois começava o Campeonato Brasileiro da Série A com a estreia do Tiradentes prevista para Manaus contra o Rio Negro. Então a federação ficou sem data para fazer um jogo extra e proclamou os dois campeões em pleno século XX, 1975, proclamou River e Tiradentes campeões. Mas eu posso citar outra decisão de título na canetada, 1959, o Campeonato Piauiense começou atrasado e entrou pelo ano de 1960. O que acontece em 1960? A eleição da federação, muita confusão, duas chapas, duas eleições ao mesmo tempo. E o que aconteceu é que o CND terminou decretando intervenção na federação de futebol do Piauí. Foi nomeado interventor o Arimaté Tito Filho, que foi presidente da Academia Piauiense de Letras. Como o campeonato parou no meio do caminho e aquela confusão, eleição aqui, outra acolá, tudo muito conturbado, como em 2010 e 2011. O certo é que o interventor que assumiu pelo CND, ele determinou o final do campeonato através de uma portaria. Classificação final do campeonato, aquela no momento em que o campeonato foi paralisado. Com o River em primeiro lugar, o Botafogo em segundo e o Fluminense em terceiro. Quer dizer, a classificação final do campeonato foi determinada através de uma portaria do presidente da federação. Então, são fatos que ficam na história do futebol do Piauí. Nós tivemos duelos interessantíssimos. Por exemplo, luta pela artilharia. O duelo mais empolgante que eu vi foi a disputa pela artilharia do campeonato, pelo Mota do Flamengo e Júlio do River, em 1971. Ou melhor, 1972, campeonato de 72. Júlio era um atacante pernambucano, já falecido, e o Mota, o nosso querido Mota, que reside na cidade de Parnaíba. Então, o Mota pelo Flamengo, Júlio pelo River, eles foram ao longo do campeonato marcando gols. E aquela disputa da artilharia, um com 15, outro com 14, depois o outro estava com 16, outro com 17. E terminou o campeonato com o Júlio, com 18 gols, e o Mota com 17. Foi uma disputa que a gente foi ver outra igual, somente em 2003, entre Silvio, Maradona e Henrique, que fizeram aquela disputa da artilharia bem interessante. Jogador contra jogador, duelo. Quando o Rui Lima estava atuando pelo Piauí Esporte Clube, os jogos contra o Tiradentes eram jogos em que você sabia que ia haver um grande duelo do Rui Lima contra o Cidade, zagueiro do Tiradentes. Olha, esse Cidade batia, que pra caramba. Mas quanto mais ele batia, mais o Rui Lima carregava a bola pra cima dele. Então, era um duelo bem interessante.